E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gominjo da Cogumelo Shop, sejam vocês muito bem-vindos ao último vídeo do ano. Ano novo tá chegando aí, 2022 vai ser um ano sensacional e pra celebrar este final de ano, nada melhor do que a gente fazer uma retrospectiva aqui do que tivemos, né, neste ano. Começando, né, pelo lado dos jogos aí, a gente já começou o ano muito bem aí com o lançamento de Mario 3D World plus Bowser's Fury. Mario 3D World, obviamente, a gente já sabia que ia ser um jogaço, porque ele sempre foi um jogaço, mas a grande surpresa aí foi no Bowser's Fury. O modo simplesmente explodiu a cabeça de muita gente, foi sensacional, e aquilo ali deu pra gente um gostinho de como é que seria um Mario 3D, e olha, eu vou falar pra vocês que eu quero mais, viu, deixou aquele gostinho de quero mais. Em março a gente teve aí o lançamento de Monster Hunter Rise, que também foi outro jogo sensacional. Eu nunca tinha jogado Monster Hunter antes, fui tentar a primeira vez com o Rise e eu me apaixonei perdidamente, porque o jogo é muito maravilhoso, principalmente se você tiver alguém pra jogar com você. Vale lembrar também que pro ano que vem a gente já tem programado aí a DLC Sunbreaker, né, que vai adicionar bastante conteúdo pro jogo. Então, ó, Monster Hunter não vai morrer tão cedo. Em abril a gente teve aquele que se tornou um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, e o meu jogo mais jogado do Nintendo Switch, e eu estou falando dele, senhoras e senhores, New Pokémon Snap. Eu sei que quando você olha praquele jogo, ele não parece tão chamativo, não parece tão interessante, porque você pensa, caramba, o jogo de tirar foto de Pokémon, isso não deve ser legal, mas é muito, muito, muito legal. Você fica querendo melhorar suas fotos, você fica querendo saber o que vai acontecer, você quer descobrir novos Pokémon, descobrir novas interações, tirar fotos com pontuações melhores, e ó, eu vou falar pra vocês, aquele jogo é lindo, viu. De Pokémon é com certeza o jogo mais bonito que a gente já teve até hoje, e do Switch eu diria que tá entre os mais bonitos. É uma experiência incrível e que fez o meu ano muito feliz. Em maio a gente teve aí o lançamento de Mitopia, aliás, o relançamento, né, porque ele era um jogo do 3DS. Ele foi um jogo que eu fiquei realmente muito animado quando anunciaram, porque Mitopia foi uma das coisas que eu mais joguei no 3DS. Eu realmente viciei nesse jogo de um jeito muito absurdo naquela época, fiquei muito animado quando ele veio pro Switch, e acabei viciando de novo quando ele chegou. Uma coisa que eu sinto muita falta era isso, né, da gente usar os Miis nos jogos, né, Nintendo criou essa brincadeirinha aí no Wii, e largou de mão depois, né, então eu gosto quando algum jogo mexe com os Miis, porque eu sinto muita falta deles, me traz uma nostalgia braba. Em junho a gente teve aí o Game Builders Garage, que foi uma surpresa muito bacana. Basicamente um jogo sobre fazer jogo, né, ele te ensina várias coisinhas ali pra você programar o seu jogo ali dentro, e a gente teve muita surpresa legal com os jogos que o pessoal fez. Fora que ele é um jogo muito legal pra você que gostaria de criar um jogo, ou até pra você mostrar pras crianças pra eles se interessarem por essa coisa de programação e desenvolvimento. E claro que a gente também teve aí, ainda em junho, né, o Mario Golf Super Rush. Mario Golf, uma franquia clássica aí da Nintendo, né, que a gente já vê há muito tempo, e que é muito divertido. Mario Golf Super Rush, ele deu uma repaginada no Mario Golf e ficou muito sensacional, eles conseguiram trazer muitas mecânicas legais, e também foi um jogaço. Em julho tivemos aí Monster Hunter Stories 2, Winds of Ruin, que também foi um jogo muito legal, que o pessoal gostou bastante. Inclusive na época muita gente falou, este jogo é o que o Pokémon deveria ser. E o jogo realmente é muito bom, vale muito a pena, a história é sensacional, a parte de você batalhar e colecionar os bichinhos também é muito da hora. É um jogo que vale muito a pena também. E é claro que a gente não pode esquecer em julho, né, de Zelda Skyward Sword HD, que foi uma remasterização aí deste clássico do Wii. Ele teve um pouquinho de polêmica ali, né, porque o pessoal não queria pagar 60 dólares no jogo que não tinha muita coisa nova. Usaram ali como argumento Twilight Princess, Wind Waker, então ficou aquela coisa meio tipo, pô, eles fizeram um trabalhão desse no Wii U, e aí chegando no Switch eles não fazem um trabalhão. Fora que a gente teve também um pouquinho de problema com a relação dos controles ali, né, principalmente pra quem joga com controle normal e não em movimento. Mas o Skyward Sword é um jogaço de Zelda, e eu fico feliz dele ter vindo pro Switch, porque ele ficar preso no Wii era muito ruim. Era o único jeito de você jogar esse jogo, agora a gente finalmente tem mais uma opção. Júlio também chegou pra gente aí com Pokémon Unite, que tá até agora fazendo um sucesso monstruoso. O MOBA de Pokémon foi uma coisa que o pessoal ficou meio assim, né, dividiu muita opinião quando ele foi anunciado. Mas depois que saiu, o pessoal amou e joga pra caramba, e eu mesmo jogo muito até hoje, o jogo é absurdo. É lógico que ele tem uns probleminhas ali, né, por exemplo, as skins que são muito caras, né, o pessoal reclama disso, de vez em quando falta um pouquinho de balanceamento nos personagens, mas fora isso, Pokémon Unite é muito divertido, é um jogo que com certeza consumiu muitas horas do pessoal nesse ano. Agora, partindo pra agosto, teve uma surpresa que pra mim foi absurda. Não morrer aos três foi perfeito. Eu não tenho outra palavra pra descrever aquele jogo. Eu me diverti do começo ao fim, eu ri, eu fiquei intrigado, aquilo... Gente, tinha muito tempo que eu não ficava louco com o jogo do jeito que eu fiquei com o No More Heroes 3. Eu jogava sem parar, fiz questão até de jogar os antigos pra relembrar. E é um jogo que você não pode deixar passar, gente. De verdade, o No More Heroes 3 é uma obra-prima e é um dos jogos que eu considero hoje essenciais no Switch. Em setembro a gente teve aí a volta do querido WarioWare, que é muito bom. Foi um jogo muito divertido que chegou aí pra gente, com vários microgames sensacionais. Deu uma reinventada monstra na série do WarioWare, né? Principalmente com essa coisa de você jogar com personagens diferentes, que tem habilidades diferentes e resolvem os microgames de maneiras diferentes. Ele repaginou completamente a série e o WarioWare é um jogo que realmente não podia estar faltando no Switch. Eu fiquei muito feliz deles trazerem esse jogo. Em outubro tivemos ele, senhoras e senhores, que pra muitos foi um dos melhores jogos deste ano. Talvez até o melhor jogo do Switch, que foi Metroid Dread, que foi a volta, finalmente, da franquia maravilhosa que é Metroid. Gente do céu, que experiência foi aquela? Eu não tava esperando que eu ia ter uma experiência tão absurda quanto eu tive quando eu joguei esse Metroid. Fiz questão de fazer tudo 100%, fiz speedrun do jogo, fiz de tudo, porque realmente é um jogo que te prende. É um jogo bom, é um jogo que traz um pouco daquela nostalgia e, ao mesmo tempo, reinventa e traz coisa nova. Muito provavelmente você também chegou a jogar, então não adianta eu falar muito aquela coisa de tipo Ah, pra vocês que não jogaram, mas pros pouquíssimos que não jogaram, vocês estão perdendo um dos melhores jogos do ano. Outubro também trouxe pra gente Mario Party Superstars. A gente já tinha o Mario Party no Switch, mas que honestamente não era lá grande coisa. Apesar de ser um dos jogos mais vendidos do Switch, o Mario Party antigo, ele deixava muito a desejar em muitos aspectos. E foi um jogo que, não só eu, mas muita gente sentiu que veio capado. Aliás, ele veio capado, o tanto que eles adicionaram coisa depois de online e tudo mais. E não era tão divertido assim quanto os Mario Party. A franquia meio que tava começando a morrer já tem um tempo, né, já tava ficando meio sem graça. Mas aí veio o Mario Party Superstars pra mudar isso, porque que jogo sensacional foi aquele. Tinha muito tempo que eu não ficava tão feliz com o Mario Party, que eu não me divertia tanto assim. Foi uma surpresa muitíssimo bem-vinda e é um jogo que vale a pena demais se você tem gente pra jogar junto. E a gente finalizou o ano aí com os polêmicos Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Que apesar das polêmicas, foram jogos muito bacanas. A ideia ali era realmente fazer uma referência dos jogos antigos. Não era fazer coisas novas e tudo mais. O pessoal queria que a gente realmente tivesse aquela experiência antiga com gráficos um pouquinho atualizados. E pra mim, pessoalmente, isso funcionou muito bem. Eu joguei bastante no Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Me diverti muito. Colecionei meus Pokémons, batalhei bastante. É um jogo que vale a pena. No final das contas, é aquilo. O Pokémon não se reinventa. A gente tá sempre comprando o mesmo jogo. Mas eu me diviso com todos os jogos. Então, agora já saindo dos jogos, né. Pela primeira vez, desde setembro de 2019, né. A gente teve um Direct tradicional de novo. Foi uma delícia. Porque em 2020 a gente teve todo aquele problema da pandemia. Acabou que a gente não teve muito Direct tradicional. Né, eram só aqueles Spotlightzinhos que a Nintendo ia soltando no Twitter. Fazia um mini Directzinho ali. A gente finalmente voltou a ter os Directs tradicionais. E foi muito gostoso. No final das contas, o Direct é um dos melhores eventos do meu ano. Então, eu gosto. Tivemos também aí o lançamento do Switch OLED, né. Que o pessoal teve todo aquele rumor durante o ano de um Switch Pro. E a gente recebeu o Switch OLED. Que foi também um upgrade muito legal. Eu, particularmente, gostei bastante. Agora, eu não consigo de jeito nenhum voltar pro Switch antigo. Porque a experiência do OLED é muito diferente. Tivemos também aí premiação de Metroid na The Game Awards. Que recebeu aí o prêmio de melhor jogo de ação barra aventura. E pela primeira vez em muito tempo, a Nintendo não ganhou a categoria Nintendo. Que é a categoria jogos pra família. A gente chama de categoria Nintendo porque geralmente é só jogo da Nintendo na lista. Pela primeira vez em muito tempo, eles não ganharam essa categoria. Foi um momento bem louco. E, claro, uma das maiores conquistas da Nintendo, né. Parceira oficial da Cogumelo Shop, senhoras e senhores. Na verdade, a Cogumelo Shop é parceira oficial da Nintendo. Mas vocês entenderam, né. Que conquista maravilhosa. Mas é isso aí, senhoras e senhores. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Queria aproveitar pra desejar pra todo mundo um feliz ano novo. Que vocês tenham um 2022 muito legal. Todos nós aqui da Cogumelo agradecemos demais por todo o apoio que vocês deram pra gente esse ano. Principalmente com essa questão da loja nova. Da gente virar parceiro da Nintendo. A gente reformular um pouco a Cogumelo. A gente agradece muito mesmo a todos vocês por estarem com a gente nesse trajeto. E por todo o carinho que vocês deram pra gente durante esse ano. E que o próximo ano seja ainda mais maravilhoso. Cheio de coisa boa pra todo mundo. Então, muitíssimo obrigado por assistir. Deixa aquele like se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você não estiver inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. E aí Obrigado.